E aí pessoal, beleza? Recentemente eu fiz um vídeo mostrando pra vocês sobre a preparação da Pajero pra expedição e agora eu tô com um upgrade novo aí, queria mostrar pra vocês que é a barraca essa barraca de teto aqui da Campings World é a Top Camp muito bacana e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a gente abrindo ela vou abrir ela aqui no quintal aqui de casa e aí a gente vai passo a passo, nós vamos abrindo e vamos mostrar no vídeo aí então acompanha aí galera então pessoal, parei ela aqui pra mostrar como que nós vamos fazer a abertura dela pra quem não assistiu o outro vídeo que eu fiz a gente fez uma expedição, eu e minha esposa e a gente preparou tudo pra dormir dentro da Pajero eu vou deixar o link do vídeo aí pra vocês verem como é que foi e deu bastante certo, foi muito legal mas agora a gente tá com esse upgrade aí, acho que vai ficar mais confortável aliás, nós já até estreamos já essa barraca numa viagem que a gente fez pra Bahia ficou muito mais confortável, não tem nem comparação né você tem muito mais espaço pra levar as coisas essa minha aqui é uma top camp pra dois adultos e uma criança ela tem 1,40m por 1,10m fechada né, do jeito que ela tá aí ó e aberta ela dobra, de 1,10 passa a ter 2,20m né, de comprimento então vamos lá, vamos abrir ela aqui então aqui eu vou começar tirando a capa dela que eu acho que é a etapa que mais demora porque a abertura é bem rápida, vocês vão ver como é super simples aqui tem um elástico que segura o segundo andar né, que segura a parte que dobra já tiramos a capa aqui eu vou só dar uma olhada pra ver se ela tá pronta pra abrir e aqui a gente libera a escada que é o que vai usar pra puxar ela pra cima aí aqui a gente chega com ela até aqui e depois puxa pra trás devagarzinho vem descendo com ela aí agora eu vou descer os degraus dela pra ela ajustar aqui foi um vou descer mais um aí já tá até aberta aí agora eu tenho uns outros acessórios que eu vou mostrar pra vocês mas o principal dela já tá aberto agora eu vou abrir essas laterais aqui são as laterais de ventilação aqui tem mais uma e aqui ela por dentro pessoal olha que bacana aqui é só a gente tirar esses elásticos que servem só pra fechar a barraca e tá aqui ela por dentro tem essa varandinha aqui na frente a gente pode fechar aqui com mosquiteiro e tudo mais tem essas janelas aqui de ventilação são aquelas que eu abri ali fora ah e um detalhe especial pra esse colchão aqui olha que bacana esse colchão tem um mapa mundi nele achei muito legal então aqui tem as janelinhas de ventilação aqui dá pra duas pessoas dormir tranquilamente tem bastante espaço aqui a gente tem conector usb pra você carregar os seus equipamentos aqui tem uma luzinha que acende aqui a minha ainda não tá conectada no carro vou conectar semana que vem se eu não me engano tem uma saída 12 volts aqui também só não sei aonde que ela está deve estar em algum lugar aqui tem uma tomadinha 12 volts aqui na frente tem uma varanda vou mostrar como é que monta ela vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada vamos montar aqui a varanda pelo lado de dentro a gente acessa isso daqui aqui libera essas varetinhas libera essas varetinhas então essa aqui é a varanda frontal agora eu vou abrir a varanda traseira agora vamos abrir a varanda traseira minha barraca tá até ainda com um pouco de areia e umidade que foi dessa última viagem que eu fiz vai ser até bom eu abrir aqui pra lá dar uma respirada aqui é Aqui tem essas abas laterais aqui, que nem sempre a gente abre, porque elas são mais para fazer tipo uma cortina. Elas formam uma cortina na lateral do carro. Ela dá uma cortina bem grande, vou desconectá-la aqui e ela protege toda a lateral do carro. Aqui eu vou abrir essa outra lateral. E aqui na frente a gente ainda tem mais uma outra parte, que é uma lona adicional que tem aqui. E essa lona aqui também serve de todo. Essa parte aqui dá para a gente fechar também, eu não vou fechar aqui no vídeo porque não tem necessidade, mas isso aqui fecha ali e ela fica completamente fechada. E aqui fica esse espaço que serve para você trocar de roupa, para você ter mais privacidade, que te esconde do vento também, da chuva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou curta aí, curta o nosso canal, em breve postaremos mais vídeos sobre expedições, viagens, só você está acompanhando a gente aí, beleza? Muito obrigado, um abraço para todos, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.